Segunda-feira, a partir de agora, você senta, relaxa no sofá, porque tá começando a sua revista eletrônica, a Geração Gazeta, hein? Seja muito bem-vindo. Hoje aqui a gente tem comida gostosa, música boa, tem carro do ano, tem tudo de bom aqui nesse programa. Você não pode perder, hein? Fica com a gente até o final, não sai daí. Que tempo passa! Adorei acústica, Mara Padrão! Olha, porque você adorou acústica, agora eu fiquei na dúvida, se é Mercedes Sousa ou se é Luciano Pavarotti, eu não sei. Mercedes Sousa e farei um dueto com a senhora, sua mãe, Mara Padrão, no próximo show. Olha só que maravilha, talento descoberto aqui na Geração Gazeta. Claro, eu assumi tudo um pouco, Mara. Bom, no próximo show, porque o anterior aconteceu no último sábado, Verônica Padrão canta Mercedes Sousa lá no teatrão. Show de bola! Vamos conferir. Bom, hoje eu estou aqui no teatrão, você conhece Maiara Padrão e Maíra Padrão. Só que a única que canta, que levou o dom da mamãe, foi Maíra Padrão. Tudo bem, meu amor? Tudo bom, Zé? Oi? Maíra, quanto tempo de música já? Então, há uns 10 anos aí. 10 anos? É, por aí. Como é que você consegue ver a senhora, a sua mãe, uma cantora de destaque no nosso estado? Ah, ela, eu acho que é referência mesmo, né? Eu sei que eu estou super suspeita para falar, mas o trabalho dela eu respeito muito e é de muita qualidade e a gente tem muito orgulho. Agora, esse dom da família inteira veio de onde? Eu acho que veio da minha avó. Eu acho que ela já me comentou isso. É, porque minha avó tem um vozeirão, assim, forte, e aí passou para minha mãe e o restinho veio para mim. O que eu fiz? Eu acho que é referência mesmo, eu acho que é uma canação. Eu acho que é uma canação. Eu acho que é um vozeirão, assim, forte, e aí passou para mim. Ela está no camarim 12, eu estou chegando. Ela é a estrela da noite e hoje homenageia A grande cantora Mercedes Sousa Verônica Padrão Oi Zezinho, que prazer enorme Recebê-lo aqui no camarim do Teatro Plácio de Castro, que bom Um teatro lindíssimo por sinal Nossa, merecedor de artistas De todas as partes Do Brasil, do mundo Porque todos que vêm aqui elogiam O nosso espaço, sabia? Você está muito bonita Muito obrigada, isso aí são as mãos da Sara É uma pessoa que teve Toda a delicadeza de vir me arrumar E eu estou aqui, pronta pra falar pra vocês Como é que foi a escolha De Mercedes Sousa e do repertório? Gente, Mercedes Sousa Eu já canto a Mercedes desde 2004 Aqui em Rio Branco E ela sempre fez parte Eu sempre fui fã Eu sempre curti Ouvia, ouvia muito As pessoas faziam referência Ah, você parece com a Mercedes Eu vejo uma semelhança muito grande Musicalmente A criança foi criando aquela expectativa Aquela vontade de cantá-la E até porque o espanhol é uma língua Que eu estudei pra poder cantar também Pra poder não falar besteira, né gente? Então eu estou aqui Pronta pra homenageá-la Hoje é dia 1º de outubro Dia 4, se ela estivesse aqui com a gente Ela faleceu, né? É, ela faleceu em 2009 E se ela estivesse aqui com a gente Ela estava fazendo a idade da minha mãe 81 anos A gente se ela foi criando a idade da minha mãe A gente se ela foi criando a idade da minha mãe E a gente se ela foi criando a idade da minha mãe Bacana demais Quais as músicas que você vai cantar dela aí? Olha, eu vou cantar as músicas dos compositores que ela mais gostava de cantar Que é a Violeta Par Que é o atual P.U.P.A.C.E. E o Charlie Garcia e outros agora que não estou lembrando Não está me vindo à mente Mas vai ser um repertório com Graças a la Vida Do Hermenegrito A música espanhola, a espanhol Ela é muito forte Ela mexe muito com os sentimentos Mexe com os sentimentos Eu acho a sonoridade da língua uma coisa maravilhosa E cantar em espanhol Eu tenho um prazer enorme Gente, espero que vocês tenham gostado Vão gostar do show E eu estou, assim, aguardando na maior expectativa Tentando me acalmar Para fazer esse show o melhor que eu posso fazer A música é o melhor que eu posso fazer Quem te acompanha hoje aí? Hoje é o James Fernandes que está na direção musical Vai ter o Newton Bararu Vai ter... o Newton Bararu vai fazer piano Lindíssimo o piano que está aí E quem vai fazer percussão é o Marconi É o Anderson É o João Gabriel Na flauta o João Paulo E o James no baixo Olha, antes de gravar eu estava batendo papo com a Marconi Ela estava falando do vestido dela Que é lindíssimo Gente, esse vestido, olha Eu ganhei da Sílvia Brown Ela estava no Egito E simplesmente viu esse vestido e disse Gente, é a cara da Verônica Aí quando ela me deu de presente Ela disse assim Quando você fizer um show lindo Você usa E eu estou aproveitando e usando agora Porque esse show é beneficente E eu disse, é verdade Vamos ajudar quem nesse show? Esse show nós vamos ajudar o portal Francisco Cândido Xavier E porque lá existe uma creche que atende 70 crianças E que precisa ser construído refeitório E a gente está nessa luta Tomara que venha bastante gente para ajudar a construir Ai que maravilha Então isso é bom Vai ser sucesso Verônica, meu amor Vida longa Obrigada, obrigada pela presença E sempre faça show como esse Beneficente para ajudar as pessoas Obrigada à TV Gazeta Um beijo Roberta, que Deus te dê uma boa hora Sei que você está aí carregando Esse moleque Essa moleca Com muito amor Um beijo para você especial Obrigado Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Vem para você que está ligadaço No Geração A gente está aí para um pequeno intervalo agora Não é isso, Maiara? Bom, a gente vai tomar um suquinho aqui No dom bigode Daqui a pouco a gente volta Com mais Geração Gazeta para você Até já Não é isso, não é isso, não é isso Não é isso, não é isso Não é isso, não é isso, não é isso Obrigado.